Pessoal, a gente está aqui com essa família lá de Rondonha, né? Rondonha, Rondonha é português. São viajantes aí, já estão quantos dias no estrado? Estamos aqui 18 dias. E aí viajando quantos na Kombi? Cinco. Cinco? Papai? Quatro. Papai, como é que é o nome do senhor? Raimundo. Raimundo? Andréia. Andréia? Sim. Aqui a senhora, Luísa e meu amigo Ricardo. E aí, ele tem uma Kombi, pessoal, muito legal, a gente vai mostrar pra vocês aqui. Vocês têm canal também no YouTube? Como é que é o nome do canal? O canal Kombi Takaká. Como é que é o nome da Kombi? É Kombi Juzu? Mel Juzu? Pessoal, está uma dúvida aqui se é Mel Bujuzu ou Kombi Takaká. Então, deixa nos comentários o que vocês querem e eles botam o nome da Kombi. E aí, é só colocar lá Kombi Takaká, que acho. Kombi Takaká, já aparece a Azuzinha lá e somos nós. E essa Kombi tem um negócio muito legal que a gente vai mostrar pra vocês aí. Se vocês viram o vídeo anterior, vocês já devem saber o que a gente está falando. E vamos mostrar a casinha, pessoal? Vamos sim. Fica à vontade, a casa também é de vocês. Beleza, vamos lá. Ricardo, é o seguinte, a gente já viu muita novidade nessa Kombi, mas tem alguma coisa aí de especial que você fez, que você quer mostrar? Fala pra nós. É, eu acho que eu nunca vi ele nada igual, Salles. Aqui, a gente está aqui no modo cama, né, que vamos recordar. Eu ando, eu levo a televisão por causa da minha filha. O frigobar, a gente também andou com a térmica a mais. Sabe, aquela configuração talvez que seja padrão de algumas casinhas, né? Beleza, eu estou vendo que aqui não tem cozinha, ela não tem cozinha não? Tem, tem cozinha. A cozinha está em outro lugar? Está em outro lugar. Então, eu não vou mostrar. A cama que você fez, ela, o tamanho do espaço todinha, ela ficou maior que uma cama normal de casa, né? Ficou uma cama King. Uma King. Ela tem um metro e meio por dois e cinco. Top demais. Bastante armários, né? Climatizador, está até ligado, olha só. Barulhinha que vocês estão vendo do climatizador. Flaca solar também. Tem flaca solar, que o teto ficou bem legal, você botou. Isso aqui é com a da sua mulher, né? Rapaz, pior que não foi, Salles. É mesmo? Passou pra ela. Ah, então está show de bola. É isso aí. A gente viu aqui que ela tem uma formação toda de corvinho, corvinho, né? Corvinho, na costura de diamante, né? Top demais. Pessoal, fica ligadinho no vídeo aí que tem uma novidade aí que eu acho que ninguém ainda fez. Só esse rapaz. Vamos ver o co... O co... Está cheio? Está cheio. Mas é até normal de qualquer outra Kombi? A gente joga pra cá na hora de dormir. Alavanca aqui você já deu uma troca. Já, já é que é alavanca. Aqui está toda a tecnologia. Olha só, pessoal. O teto você mudou também, né? Botou curvinho. Show de bola. Ok, centralzinha, central multimídia. Fiz também de curvinho naquela costura diamante, né? E aí você aproveitou o mesmo banco da Kombi. Isso, os três assentos. Beleza, pessoal. E aqui a gente vê que tem bagageiro, placa solar. E ela está muito bonita, pessoal. Essa pintura saia e brusa ficou top demais. Olha só. Eu usei aquele azul caissara, que foi o primeiro azul feito pela Volks. E aqui a gente está no modo acampamento, então tem varal, tem tudo aí, né? É isso aí. Agora vamos ali mostrar a novidade? Olha só, pessoal, como é que está bonito, olha. Aqui ele botou o porta-treco. Show de bola. Mas vamos mostrar aqui a novidade, né? Pessoal, aqui ele carrega a segunda casinha. Aqui é a casa e a kitnet, né? Isso. É nosso reboque. Calma aí, deixa eu mostrar aqui, pessoal. O reboque dele tem todo o sistema de freio hidráulico, freio de mão. Tudo aí que a legislação pede. Tá aí. Isso aí é o freio aí nessa, né? Ele é um freio que quando eu seio no meu freio, ele empurra o meu reboque para frente. Aí ele faz esse movimento aqui, né? Ele freia. Então eu uso muito pouco o freio da Kombi em si. Ela é quem... Ela mesmo que diminuiu. Então deu mais estabilidade para a Kombi. Deu mais estabilidade. Show de bola. Pessoal, isso aqui é uma Kombi já... É um modelo aí, tem a tua auto. Que foi cortado, tirou a parte aí da porta de correr, né? Isso. Ficou um pouco menor. É a suspensão aqui... O Ricardo me falou que é a suspensão de... De qual carro, Ricardo? O eixo é da estrada e o feixe de mola é da Ranger. Então é um negócio bem diferenciado. E aqui, pessoal, chegamos na cozinha. Aqui eles têm uma cozinha, que é um pouco a parte da Kombi, mas que dá mais espaço para vocês lá, né? Isso. Ó, aqui eles têm aqui um paneleiro que serve de fogão. Isso aqui vocês fizeram para as panelas não caírem. Isso, para não cair. E aqui um fogão com forno. Forno. Fogãozinho aí da Venax. Temos micro-ondas, né? Temos micro-ondas. E aqui um... O que é que é? Aqui mais um... Aqui a gente fez um nicho, né? Guarda... É. Água. Mantimento. Mantimento. Legal. E aí a geladeira ficou lá na frente. É, queria ter que amassar a gente pegar água, pegar bruta. Mas no futuro você poderia botar uma segunda geladeira, botar uma menor aqui para poder cozinhar e deixar aquela lá para vocês, né? É, sem intenção. Aí lá vai ficar um apartamento com frigobar e tudo, né? É. Quem sabe eu não posso um aluguel, um aluguel diferente, alugar para viajar com... Ah, entendi, entendi. Eu gostei da ideia, hein? Aí aqui a porta foi um pouco modificada a entrada, tirou a caixa de roda, olha só. Tirou a alterada na porta, tirou a de correr. Porque a porta, na realidade, ela abre toda essa curva aqui, né? Isso. E aí aqui vocês desficharam ela, ficou uma porta mais fácil para entrar, né? A porta original só foi aumentada. Entendi. Show de bola. Aqui nós temos banheiro. A gente está sabendo que virou aí salão de jogos, né? Tudo que a gente está vendo de artesanato, está levando para o nosso restaurante, acabou que está guardado aqui dentro. Pessoal, é eles... Olha só, aqui tem o banheirinho. Não tem como abrir agora que está cheio de coisa que eles estão levando aqui do Nordeste. E aqui eles têm mais uma cama, que é o seu pai, o seu Raimundo, que está ficando por aqui, né? Isso. Essa cama também vira banco, né? Entendi. Ali é a cozinha, né? Isso. Toda isolada, não passa nada para cá, né? Não, não passa totalmente isolada. Tá. Aqui vocês estão em construção ainda, que eu vi que tem aqui o isopor, mas não está com um forro ainda pronto, não é isso? Foi. A decisão de trazer a bombinha, que é assim que minha filha chama ela, foi tomada em cima da hora, na verdade. A gente tem uma improvisada, mas ela está toda documentada, toda legalizada. Só a parte de estrutura de cama que a gente estava adaptando, que aqui vai ser... É um banco de cama e embaixo ela tem um ar-condicionado. Entendi. Já vai ficar aqui mesmo? Já. E a saída desse ar-condicionado é para baixo? Para baixo, lá na caixa de roda. Show de bola. Parabéns aí. Ficou top demais. Está aqui, ó. Isso aqui é coisa da filha ou da mulher. Isso aqui não pode ser coisa de homem, é? Não. Isso é realmente coisa das meninas aí. Ficou show de bola mesmo. Parabéns aí pela ideia. Eu acredito que muita gente vai copiar. Ficou legal e fica bonito, né? Quando está viajando, chama atenção, né? Muita atenção. A gente parece um artista chegando na cidade aí. Parecendo um circo, né? O que você quis dizer? Eu não quis puxar para esse lado, mas é por isso aí. Pessoal, a gente está muito feliz de ter encontrado essa família juntamente com essa galera toda que está aqui, ó. E agora a gente vai se ver aonde? Agora vamos nos ver em Porto Velho e Rondônia. Rondônia não. Rondônia. É isso aí, pessoal. A gente já combinou aqui. Tem uma novidade aí que vai ser maior do Brasil, né? Exatamente. Não vamos falar, não vamos falar. Não, Rondônia. Vamos falar. Fica aí esperando que o Noz pelo Mundo está chegando em Rondônia. É isso aí. Rondônia e Rondônia. É, vamos passar pelos dois. Vamos passar pelos dois. Obrigado aí. Gente, muito obrigado. E se quiser seguir a aventura de vocês, fala aí de novo. É, canal Kombi Takaká, YouTube e Instagram. Você vai deixar lá no primeiro comentário, lá o link, tudo direitinho, a gente vai deixar fixado. Está combinado? Combinado. Show de bola. Pessoal, agora a gente vai aproveitar que nós estamos aqui nesse embalo de tour pelas Kombinhas. Vamos apresentar mais uma vez, pessoal, a Glorinha. A Glorinha já foi apresentada quando a gente passou por Manaus, mas a gente perdeu o canal. O canal foi hackeado, a gente perdeu, então a gente vai mostrar agora e vamos mostrar eles. Agora não combinamos nada. Vamos chegar aqui no modo bagunça. Eles estão correndo aqui já para ajeitar a Kombi, já está na correria. Já correu um aqui para dentro para deixar bonito. E aí, meu irmão, tudo beleza? Tudo. Se apresenta aí para a galera? Meu nome é Elcides. E você é de onde? Caminhos de Kombi, Manaus. Aê, garoto. Estamos até no Nordeste. E aqui tem quem manda no canal, quem manda na casa. Se apresenta. Silvio. E aí, tudo bom, Silvio? Você tem canal, Silvia? É o canal, assim, nós dois. É vocês? E aí, como é que faz para baixar o canal de vocês? Caminhos de Kombi. Só para ter Caminhos de Kombi acha? Só para ter Caminhos de Kombi acha. Que legal, cara. E eu estou sabendo que... Estou sabendo não, estou vendo. Da última vez que a gente filmou, você que está assistindo o canal, você viu que a configuração era um modelo um pouco diferente. Eles tinham feito para quatro pessoas viajar e agora vocês fizeram só para vocês dois, não é verdade? Sim, só. E aí, agora o que tem na casinha? Olha, se a gente vai apresentar aí, fecha a porta dos armários, velho. Não, abre aí os armários, quero ver os armários. O que nós temos na casa? Primeiro os armários, né? Os armários aéreos, a gente colocou aquelas dobradiças de pressão, né? Que elas podem... Que você... Ela mantém o armário aberto e também a dobradiça de pressão, ela também ajuda o armário não abrir. E aí, vocês fizeram em qual maçanaria? No apartamento do terceiro andar. Ah, foi vocês mesmos que fizeram? Nós mesmos que fizemos. Que legal, cara. Que legal. Aí aqui os armários, mais armários, né? A gente já usa isso aqui para dispensa, né? De paneleiros, né? Outro paneleiro que nós temos é aqui embaixo. Embaixo do fogão, né? Embaixo do fogão, né? Aqui nós temos um fogão já com forno, né? É um fogãozinho com forno. Que é o sonho de todo alcombeiro aí. É, de todo alcombeiro que usa forno, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, é necessário um forno? Aí eu faço a outra pergunta, você usa forno em casa? É, isso aí. Se gosta de fazer comida com forno? Se gosta de comida com forno, sim. Se não gosta, se não faz... Eu perguntei isso para uma pessoa, falou assim... Ele olhou para mim. Ah, que bonitinho com forno. Eu falei, quando é que você usou o forno em casa? Nunca. Então, para quê? Mas a gente usa o nosso forno. Vocês usam? Eu uso para guardar as coisas, guardar... É, é... É muito bom armário o forno lá de casa também. É um bom armário, né? É. Aqui nós temos a pia, uma pia bem grande, né? É, com uma bomba automática, né? Acabou a água, né? Acabou a água, né? Tem que botar água, né? Um restinho ainda. Não vou acabar com o restinho que temos. Mas ela é automática a bomba, né? Ela fica aqui dentro do armário. Tudo feito com tubo PU, conexão rápida. Tudo no PU conexão rápida. Botija P8 ainda. Mas cabe uma outra botija aí dentro? Você fez para caber outra ou não? Faltou 3 centímetros. É, não mediu. Não mediu, fez que nem a Joaquina. Fiz cagada. Aqui é a geladeira, né? É, por enquanto, esse aqui fica num futuro patrocina a nós aí, né? Já fiz na medida para colocar um resfriar aqui. Entendi. Mas hoje vocês usam cooler com gelo? Cooler com gelo. Top demais, pessoal. Se o problema for geladeira, que você não vai para a estrada, compra um cooler e vai. É isso aí. Não, se não comprar, pode ser uma carta de isopor mesmo, né? Pode ser uma carta de isopor. Se não conseguir comprar uma carta de isopor, corta um congelador de geladeira daquelas que você encontra na beira da rua do Plex, vai também. É, dá o jeito, né? Dá o jeito. Pessoal, tem uma novidade que, para quem não conhece aí a Kombi, a gente vai mostrar, mas vamos deixar para o final. Uma novidade que vocês estão vendo aqui, ó. A camba deles está arrumada e está bem grande. E a gente já está no fundo da Kombi. Será por quê? Então, acompanha aí até o final do vídeo. Aí, aqui embaixo nós temos o quê? A sala de jogos, primeiro, né? Aqui é um baú. Um baú, né? Que aqui eu uso um pouco de ferramentas e materiais. E aqui é a sala de jogos mesmo. Não vai jogando tudo para debaixo do banco. Show de bola. Aí, aqui nós temos o porta-pote, né? Nós temos o porta-pote que nós abrimos com uma... Pode usar ele assim, desse modo ou não? Tem que puxar ele? O bom é puxar ele, né? Normalmente a gente tira e coloca ele para o lado de fora aqui. Aqui tem um trinco patenteado, né? Pelo caminho de Kombi. Vocês mesmo fizeram, né? Nós mesmo fizeram, é patenteado. E deu certo? Rapaz, só... Aê, garoto! Não abre, né? Não abre. Não abre as gavetas assim. A cabeceira, o banco também tem uma segunda função e é servir de cabeceira da cama. Depois que vocês entram... Levanta a coisa do banco e o trabeceiro não está caindo. É, porque a gente dorme com a cabeça para cá, não para lá. Quase todos dormem com a cabeça para o fundo, né? Entendi. A gente dorme com a cabeça para cá e usa o banco de cabeceira. Show de bola. Segunda função. Temos aqui climatizador, né? Climatizador, muito bom. Da marca Patrocina Nós. É. Aqui nós temos aqui os acendedores, carregadores de celular, câmera. A cortina não é patenteada porque a Joaquina tem uma igual. É, é que eu comprei assim, depois que eu fui ver que era igual a gente, nem sei porquê. Aqui nós temos os porta-tempero, porta-feijão, arroz, tudo aqui. Fica tudo à mão, né? Fica mais fácil de estar pegando. Abre um pacote, em vez de deixar dentro do pacote estragando, coloca ali. E ficou fácil aqui de trabalhar, né? Aqui você está na pia, está no fogão. É, aqui põe o banco aqui, né? E aí tá o pico, alimenta aqui, usa a pia e usa o fogão, né? Tá, e aí com o banquinho aqui tem como você abrir esse porta... Porta-temperos. Temperos, né? É, esse aqui também é um outro... Outra invenção? Invenção aqui, que eu resolvi colocar. Tá, então você não colocou... Um organizador. Você não colocou aquele padrão que é vendido para as cozinhas aí? Não, não, não. Você fez? Eu fiz, eu copiei a ideia, mas acabei... Ele corre em quê? Nos trilhos normais de gaveta. Ah, entendi. Tem dois trilhos, um embaixo e em cima do lado de cá. Entendi. E afirma ele aqui. Beleza. Né? Beleza, show de bola. Aí a nossa gaveta de pia, nossa gaveta normal aqui... E ela vai virar uma mesa, não vai? Que vira uma mesa. Aê, garoto! Que vira uma mesinha para nós, é o suficiente, cabe dois pratos nela aqui, tranquilo. Tá, pessoal, isso eu só acredito vendo que o tamanho desse homem, o tamanho do prato dele não cabe aqui. Não, ele comprou prato pequeno. É que a gente não come uma vez só, a gente come duas vezes. Aí os pratos... Ah, entendi. Mas olha a fundura do prato, pessoal. Olha a fundura. Cabe dois pratos, né? Normalmente alguém tá aqui, né? Comendo, o banco lá, come lá. Não dá um... Tá, e aí fala pra gente aí, quanto... Eu sei que vocês já são viajantes aí de vários anos, viajam aí, já conhecem quase todo o Brasil. Mas quanto tempo já viajando direto na Glorinha? Direto da última viagem agora, nós saímos dia 23 de dezembro de Manaus. Não, entendi. Então vocês estão quantos dias na estrada direto agora? Quase um mês. Não, mais de um mês. Um mês. Hoje é dia 19. É, um mês. Isso aí. Pra quem tá vendo o vídeo agora, já vai saber quando que nós estamos fazendo essa filmagem, né? O delay já foi embora agora, né? Já foi embora o delay. E aí, tá gostando? Muito bom. Show de bola. Pessoal, eu vou mostrar aqui agora o cockpit deles antes de mostrar a novidade que a gente quer mostrar no final do vídeo. Estamos aqui com dois bancos de Kombi mesmo? Honda Civic. Honda Civic. Os banquinhos do Honda Civic. Eu gostei por causa da... Tá, e outra coisa. Você não tem medo da Polícia Federal, não? Eu não. Então me mostra isso que você pegou aí agora. Os homens já me perguntaram várias vezes se eu tenho erva. Se eu carrego erva na Kombi. Por causa da cor da Kombi, meio retrô, né? Sim, eu carrego erva. Show de bola. Aqui vocês fizeram uma pintura no painel. Fizeram uma pintura da mesma cor da Kombi, né? Pra ficar mais bonitinho, né? Fizemos um porta-malas aqui no lugar do porta-luva que nós cortamos aqui. E aproveitou todo o espaço. Todo o espaço, né? Eu ranquei o porta-luva fora. Parafusei um fundo de guarda-roupa daqueles que você vê na beira da rua. É, isso aí. E aí só colei ele aqui. Nem é parafusado, é só colado com silicone mesmo. Ficou? Top, né? Com o porta-malasão. E aqui nós temos um porta-treco ainda, né? Na realidade, isso aqui é o guloseima. Ah, aqui vai a comida. É, vai o salgadinho. Pessoal, por isso, pessoal, que nós estamos nesse tamanho todo, né? Quantos quilos você tinha quando você casou? Ah, quando eu casei eu tinha 63. E agora você está com 200 e quanto? Ah, três dígitos. Três dígitos. Aqui é o famoso banquinho para botar os pezinhos para não cansar as madames. É, é só um banquinho mesmo, ainda vou fazer um porta-malasão. Aqui aproveitei o banco, eu fiz dois nichos para apanhar sapato, apanhar ferramentas. Um organizador, né? É, um desorganizador, organizador. Não sei se é organizador ou desorganizador, né? Mas aqui, colamos em cima do borrachão, colamos esse vinil aqui para ficar fácil a limpeza. A limpeza, né? Porque aquela borrachão é muito ruim de limpar. Legal, legal. Né? E aqui os lapetrechos de filmagem, de carregador. De filmagem, carregamento, câmera, celular. E aqui, olha só, patrocina a nós, GoPro. Está precisando, hein? É isso aí, pessoal. Eu já estou aqui na parte aberta, nós estamos aqui acampados. Está aqui os todos, um todo bem legal também. A gente viu montando aqui, é muito fácil. É muito simples, assim, são retratos aqui, ó. E é um, e também um varal, né? É um varal. É, a gente está vendo aqui. A gente fica embaixo aqui, de noite a gente monta, monta o varal aqui. Pessoal, eu vou mostrar a combinha deles aqui, ó. Vou fazer um giro aqui e a gente vai chegar lá na novidade que a gente quer mostrar para vocês. Olha só. Ali a gente já viu que tem aqui um reservatório do climatizador da marca Patrocina Nós. Aqui está todos os viajantes que eles já encontraram pelo caminho, trocaram aí os adesivos. Inclusive, nós pelo mundo está aqui. E olha só, pessoal. Aqui está esse negócio comprido que eu não sei falar o nome. Slide out. Slide? Slide out. Sai para fora. Pronto. Olha só, pessoal. Vamos traduzir? Sai para fora. Aqui, quando a gente viu, era de alumínio. Agora você já botou de? ACM. ACM. Ficou mais apresentável, né? Apresentável, mais bonitinho. Ficou legal. Aqui ainda tem a poeira da 319 e da Transamazônica. E aí, como é que funciona isso aqui? Como é que abre? Como é que fecha? Vou fechar aqui dentro. Pessoal, se você quiser ver como é que funciona isso, esse negócio que eu não sei falar o nome, entra lá no canal deles ou no Instagram, que vocês vão achar tudo isso lá. Eu acredito que eles têm ensinado direitinho para você também fazer. Ensinou, Glorinha? A Silva está lá respondendo que sim. Enquanto isso, a Bianca está ali, acabou de tomar um banhozinho. E aí, Bianca? Tudo beleza? Lavando os pezinhos, Bianca? Mostra então como é que toma banho na Joaquina aí. Vai lá. Mas eu não tomo banho aqui não. Tá, mas se quiser tomar banho? Aê! Galerinha, todo mundo aqui acompanhando a gente filmar. E aí, já está liberado? Está liberado. Só fechar? É. Às vezes tem alguma coisa que atrapalha. Tá. Eu acho que tem um negócio... Tem, aí deve ser colchão, deve ser travesseiro. É, eu acho que eu sei o que é. É mesmo? É uma lona que está aqui. Olha, é a lona. Então, pessoal, a mágica agora vai acontecer. Agora vai. Tinha uma lona ali. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. E não terá corte, pessoal. Não. Aê, garoto. Aí, aí... Quando tem uma lona atrapalhando, atrapalha. Tá, e aqui nós temos a mesma tranca que é da combi. A mesma tranca original da combi. Vê só. Espertou. Clicar. Puxar. E puxar lá pra fora. E aí... O motivo de vocês dormir com as pernas pra cá é a questão do peso também do corpo. É, o peso do corpo e também um pouco caustofóbico. Você dormir dentro de uma caixa, né? Entendi. Então, aqui ficou só pras pernas. Nós temos aqui, mais ou menos, aqui uns 80 centímetros, é isso? É 80 centímetros de extensão pra fora. Beleza. A caixa tem um metro, mas ela sai 80 pra dar sustentação. A gente já viu esse tipo de... Um vídeo, né? Ao vivo é o primeiro que a gente tá vendo. Que tem um pezinho. Que as pessoas baixam um pezinho. Que você não quis. Eu não quis porque... O engenheiro fui eu, né? Ah, entendi. E aí... Ah, entendi. Não precisa de... Não precisa. Top. Eu já fiz reforçado pra não precisar mesmo de pé. Beleza. Parabéns pra vocês. A gente tá muito feliz que vocês vieram aqui encontrar com a gente. Espero que esse seja realmente o motivo. Que não seja esse. Foi 11, foi 11. Foi não, gente. A gente veio por causa do sal. Nós rodamos 700 quilômetros num dia só pra encontrar o Sales. Há mais do que nossos planos. Pois é. E a gente tinha nos encontrado muito rápido em Manaus. Muito rápido em Manaus. Aí nós ficamos com ciúmes. Não, nós temos que ficar um pouquinho mais com eles. Temos que encher um pouquinho mais de sal. Temos que conhecer realmente como é que é o Sales, né? Como é que é o Sales. Que só um papinho na beira da rua não dá. Espero que vocês tenham conhecido e que tenham gostado de passar essa temporada de gente passou junto. Maravilha passando a temporada com vocês. Amamos ainda mais, né? O casal. E, gente, detalhe. O Sales e a Cris é padrinhos de canal da gente. Não foi eles o culpado. E nós temos um canal. Rapaz, é muita gente à toa que nós estamos criando esse mundo. E agora a gente vai se encontrar aonde? Nos caminhos de Kombi. Aê! Mas vamos... Tem um local. Vamos marcar? Vamos marcar? Vamos. Aonde? Vai ser aonde? Manaus. Manaus não. Vamos, ajuda a gente. Rondônia. Rondônia. Rondônia ou Rondônia? Rondônia. Depende. Os portovelhenses chamam de Rondônia. Rondônia. Né? E os do interior chamam de Rondônia. Ah, então, beleza. Então a gente se encontra em Rondônia ou Rondônia? Ou Rondônia. E se for pra causar briga, a gente se encontra no Acre? A gente se encontra no Acre. Valeu, galera. É dinossauro, né? Oh, isso aí tem que cortar. Isso, vamos cortar. A Globo não vai voltar, não. E aí, Cris? Tudo feliz? Tudo beleza? Tudo. Vamos partir? Partiu. E agora a gente vai pra onde? Pra Pipa. E Pipa é onde, Cris? Pipa é no Rio Grande do Norte. Show de bola. Valeu, galerinha. Então agora a gente vai mudar de caminho. Vocês vão pelos caminhos do norte e nós vamos pelos caminhos do sul. Show? Show de bola. E aí, se quiser saber mais também de tudo que aconteceu durante a nossa estadia junto, vai ter que ir lá no canal? Caminho de cor. Porque lá tá os bastidores do Nós Pelo Mundo? É, tá os bastidores. Quem quiser saber os bastidores. Vocês vão conhecer como é o Salles e a Cris. Como é o Salles e a Cris lá no nosso canal, hein? Show de bola. São mais encantadores do que eles são. Ah, nem tanto, nem tanto. Show de bola. A gente se vê no próximo vídeo com mais histórias pra vocês. E aí A gente se vê no próximo vídeo com mais histórias pra você. E aí Tchau.